Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão O Sistema de Ensino das Artes, Visões Pedagógicas, Dispositivos e Salões. A primeira expositora é a professora doutora Renata Baez Pereira, da PUC Campinas. Ela vai apresentar o trabalho A Imitação da Natureza e dos Antigos nas Preceptivas Arquitetônicas de Quatremer de Canci. A Renata é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em São Paulo, membro do Corpo Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, da mesma instituição, e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAO Campinas, FAO PUC. É membro do Grupo de Pesquisa História das Cidades, Ocupação Territorial e Ideários Urbanos, do Ciatec PUC Campinas. Renata, por favor. É, eu acho que dá para abrir por aqui também. E o negocinho complicado. O de baixo anda para frente, o do meio anda para trás e esse aqui é o apontador de laser. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E, antes de começar, também eu queria parabilizar a organização pelo evento e agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Na verdade, esse trabalho, ele é parte de algumas das reflexões que eu desenvolvi na minha pesquisa de doutorado, na FAUSP, já tem um tempinho. E ele é justamente sobre a doutrina arquitetônica do Catremer de Cancy. E, nessa pesquisa, eu tratei particularmente das noções de tipo, de imitação, de mímese, na arquitetura. E, bom, a figura do Catremer é essa figura interessantíssima, que viveu muito, escreveu muito sobre o ensino das artes, sobre a antiguidade, sobre a restituição dos mármores de Atenas, era crítico do Napoleão. Portanto, uma figura muito interessante e que atravessa um período bastante conturbado da história francesa. Eu coloco aqui três retratos do Catremer em momentos muito distintos da sua carreira. No início, como jovem que faz um périplo pela Itália, pela Magna Grécia, pelo sul da Itália. Ele faz esse périplo com recursos próprios. Ele não era aluno da academia, mas era um jovem interessado pelas artes, então, no século XVIII. Depois, ele se envolve com a Revolução, num primeiro período, ele é deputado no primeiro período revolucionário. Depois vai ser exilado. E volta à França com a queda de Napoleão, quando ele assume o cargo de secretário perpétuo da Academia de Belas Artes. Cargo que ele assume quando o lebreton vem para o Brasil. Então, é interessante a gente pensar nessa relação entre Brasil e França nesse momento. Então, passando aqui objetivamente para as questões de hoje. Na tese, eu me concentrei na exegese de três obras do Catrimer de Cancy. A Memoir sur l'architecture égyptienne, que ele escreve em 1785, atendendo a um concurso da Académie de Belles Lettres. E ele vai publicar esse trabalho só em 1803. Depois, o ensaio sobre a imitação, que é de 1823, já quando ele é membro da Academia. E alguns também dos verbetes publicados no Dicionário Histórico de Arquitetura. que é publicado, na verdade, num primeiro momento, a partir de 1788, em três volumes, quando o Catrimer é contratado pela Enciclopédia Methodique para produzir esse dicionário de arquitetura. E esse dicionário demora muito para ser publicado na sua íntegra, por conta da Revolução. O primeiro volume é de 1788, e o último só vai sair lá por 1825, por aí. E, depois disso, ele vai reformular, fazer uma revisão desse dicionário e publicá-lo novamente em dois volumes, nessa vez, em 1832. Então, o trabalho vai se debruçar, particularmente, sobre esses textos. Então, passando à questão da mímese, imitar a natureza, desde os gregos, é um preceito que vai se transmitir por gerações e por toda a tradição clássica. Contudo, na segunda metade do século XVIII, além de uma série de descobertas arqueológicas, proliferam tratados, escritos, gravados, que retratam os monumentos da arte e da arquitetura, ampliando e relativizando o conceito sobre as civilizações antigas. A teoria acadêmica, notadamente aquela das proporções e das ordens, passa, portanto, por uma profunda revisão. A partir do momento em que a dimensão temporal da história torna-se relevante. E, nessa perspectiva, figuram as discussões sobre as origens da arquitetura e o afã de redefinir os princípios dessa arte. Para alguns, a arquitetura não mais resulta da mímese e toma forma uma nova compreensão dos seus princípios, baseados em dois aspectos diversos. O primeiro decorre da relação entre a arquitetura e a sua história, pois a consolidação do conhecimento arqueológico confronta outras culturas com o ideal clássico e faz com que a imagem da antiguidade, como um período unitário e homogêneo, esborrou. A arquitetura não representa mais a natureza, mas uma lembrança da sua história, uma recitação perpétua de suas realizações passadas. Vou colocar aqui algumas imagens que circulam na Europa nesse momento. imagens que reproduzem relatos de viajantes, algumas vezes bastante fantasiosas e, enfim, curiosas, mas também trabalhos que partem de uma investigação arqueológica mais aprofundada. Nesse sentido, a gente vai ter a disputa de ingleses e franceses em torno da documentação sobre a Grécia, ingleses que vão ao Oriente em busca também das ruínas, das antigas civilizações. E, portanto, essas gravuras e esses documentos circulam na Europa, alimentando, portanto, essas investigações. Então, aqui a gente tem várias. E os franceses, os ingleses. Aqui o trabalho do Leroy, que trata das ruínas nesse gênero de representação, mas também numa documentação mais precisa, investigando, medindo e apresentando esses monumentos com bastante acuidade. Mas também o Egito, ou o que se entendia pelo Egito. Então, aqui é interessante essa reprodução que Catremer apresenta no seu primeiro ensaio, em 1785. Ele escreve sobre a arquitetura do Egito, na verdade, numa estratégia de defender a primazia de gregos. E, nesse trabalho, ele reproduz alguns desenhos de viajantes que lá estiveram. E que, para ele, não tem problema nenhum errar nas proporções dessa arquitetura, porque ele julga que ela não tem proporção mesmo, então, para ele está tudo certo. Então, ele vai reproduzir alguns dos desenhos de viajantes que tiveram no Egito antes ainda da viagem de franceses, no período napoleônico, nessa obra sobre a memória da arquitetura egípcia. E também os paralelos entre os monumentos da arquitetura. Aqui é uma prancha de Wuhan, em que ele apresenta vários gêneros de templos. Então, essa ideia de colocar tudo numa mesma ordem, a gosto do uso formal e das escolhas, aí, pautadas por questões, enfim, funcionais e de caráter. Então, essa primeira tradição. E uma segunda tradição, que seria a tradição dos politécnicos, que verificam as relações entre a arquitetura e o seu processo de produção desconsideradas quaisquer deferências à emulação da natureza ou da autoridade dos antigos. As lições de Wuhan na Ecole Polytechnique advogam o fim da mímese. Na polêmica travada com o ensaio do Abad Loger, Wuhan desqualifica a cabana e o corpo humano como modelos para a imitação. Eu cito, então, o Wuhan. Se a cabana não é um objeto natural, se o corpo humano não pode servir de modelo à arquitetura, se mesmo supondo o contrário, as ordens não representam a imitação nem de um e nem de outro, deve-se necessariamente concluir que estas ordens não constituem em absoluto a essência da arquitetura, que o prazer que se espera de seu emprego e da decoração que delas resulta é nulo, que, enfim, a própria decoração é uma quimera e a despesa que ela origina uma insensatez. E, além disso, o compêndio das lições na Polytechnique também revela um método de composição para novos edifícios elaborados aqui pelo Wuhan. Portanto, voltando ao Catremer, trilhando um caminho oposto a essas duas tendências, a esse historicismo nascente e à tradição dos politécnicos, o Catremer participa desse debate e propõe a enunciação de um corpus disciplinar definitivo para a arquitetura. A sua defesa arrebatada do estro clássico na academia e da atenta imitação dos antigos, e por antigos entende-se o que se tinha, então, por gregos, constitui um libelo contra as mudanças, então, em curso. Em 1910, René Schneider sintetiza o papel desempenhado por Catremer na academia. Foi o primeiro trabalho, esse de 1910, que retomava as preceptivas de Catremer. Cito, então, Schneider. Valeu-se da sua influência para difundir uma espécie de neoplatonismo estrito, que propõe como modelo a obra de arte a beleza raciocinada, como meios a imitação das formas greco-romanas e o conjunto das regras codificadas pelo classicismo acadêmico. Detestava tudo o que amamos, em 1910. Os museus, os salões, a arte da Idade Média, a arte setentrional, a arte do século XVIII, o retrato, o gênero, a paisagem ingênua, a natureza morta, o prestígio do colorido que o desenho não apreende. De fato, Catremer foi um crítico ferrenho à produção arquitetônica do século XVIII. Quando ele elabora o verbete Barreiras, se remetendo às barreiras alfandegárias de Ledoux, ele relata que as colunas eram submetidas aos piores tipos de torturas naquelas obras. Portanto, Catremer alinha-se àqueles que, saturados das formas do barroco e do rococó, atribuem-se à missão de reconduzir a arte às retas sendas da regra e da autoridade, aspirando uma simplicidade ou vigor capazes de banir às afetações de uma arte epidérmica, postulam um retorno à natureza, não no que ela mostra de positivo ou material, mas nas suas causas. E aos gregos, porque estes, na sua concepção, tendo bebido diretamente na viva fonte originária, não haviam sido corrompidos por algum modelo factício, que não revela... por algum modelo factício, perdão. Então, ele se alinha muito claramente ao Winckelmann. É muito interessante o quanto Catremer se aproxima da teoria elaborada para o Winckelmann. Bom, para os sectários dessa doutrina, os modernos ainda podem, estudando as obras exemplares em que o gênio antigo se manifesta, redescobrir a verdade, reavivar o vigor da antiguidade e, assim, esquecer estes procedimentos artificiais aprendidos. Então, no ensaio de 1785, a Memoirs de l'Architecture Egyptiane, Catremer vai lançar as bases de uma teoria imitativa da arquitetura. E, mais tarde, nos verbetes da Enciclopédie Methodique, ele se concentra em precisar o significado dos termos relativos... Desculpa. Então, mais tarde, nos verbetes da Enciclopédie, que ele publica entre 1788 e 1825, ele vai se concentrar em precisar o significado dos termos relativos à Mimes e arquitetônica. Os verbetes mais interessantes para estudar esse tema são antigo, arquitetura, cabana, imitação, invenção, tipo, abuso, gênio. Em 1923, quando ele já gozava do prestígio do cargo de secretário perpétuo da Academia de Belas Artes, ele publica o ensaio sobre a imitação. E, nessa obra, ele não se ocupa apenas da arquitetura, mas de definir com precisão o sistema no qual se inserem as belas artes em geral. E o que deve-se entender por natureza e por imitação. Então, para ele, a gente pode distinguir duas classes de imitação. Uma primeira classe, que compete à esfera das ideias e dos princípios, situada além da realidade empírica. E esse é o campo da verdade, o ideal da imitação, capaz de conduzir ao mais elevado dos prazeres intelectuais. Esse, portanto, é o objetivo maior das belas artes. E a segunda classe de imitação refere-se a uma imitação da realidade, nos seus aspectos positivos, materiais. Regida pelo princípio elementar da semelhança, a imitação das belas artes é distinta da ilusão da cópia, que decalca a realidade de um modelo. As repetições orgânicas, nas quais a natureza reproduz corpos símiles, ou as repetições mecânicas, nas manufaturas industriais, não despertam a ideia de semelhança ou imitação, e muito menos o prazer intelectual associado a essa ideia. O maior abuso consiste, portanto, em confundir a semelhança por meio da imagem, que é própria das belas artes, com a similitude por meio da identidade, que é própria das artes mecânicas, e que vai produzir, portanto, cópias idênticas. Então, na verdade, ele vai reiterar o preceito de gregos ainda da poética aristotélica. Catriméria indica que a virtude do princípio da imitação é a verossimilhança, que se opõe ao vício de uma similitude idêntica, ou da reprodução de cópias servis do que se dispõe à vista. A natureza tende imperfeitamente para cada indivíduo, cria diferenças e nuances particulares. Ela não cria tipos. Segundo a doutrina idealista, cabe à arte evitar a dispersão e abolir os detalhes individualizadores de modo a separar contingente do inerente e, assim, estabelecer as formas essenciais e os tipos. Aperfeiçoando as formas particulares oferecidas pelo mundo concreto, desvelando, na multiplicidade dos objetos imperfeitamente belos, os indícios dispersos de uma harmonia contrariada pela matéria, a imitação idealista é o desígnio de um modelo ausente. A arte guiada pelo pensamento tem como finalidade produzir uma imagem invisível da perfeição invisível. Eu cito aqui, então, um trecho do ensaio sobre a imitação. Há duas maneiras de considerar a natureza. Uma nos detalhes de suas ações, a outra no conjunto da sua obra. Uma na instância parcial dos seus indivíduos, a outra no tipo da espécie. Uma nas produções submissas às causas secundárias, a outra na intenção das leis originárias, nas quais o princípio manifesta-se à inteligência. há dois modelos disponíveis para a imitação. O modelo que propicia a imitação de um homem e aquele que propicia a imitação do homem. A diferença entre esses dois modelos e suas imitações é a mesma que o nosso espírito distingue entre o gênero e a espécie, entre a espécie e o indivíduo. Alguns persuadidos de que os antigos foram os únicos a perceber certas belezas ideais, mas fazem deles os seus intercessores, os seus mediadores. Há exemplos de Winkerman. Então, Winkerman recomenda aos jovens que, no processo de iniciação aos mistérios da criação artística, façam o aprendizado não a partir da natureza, mas a partir da imitação dos antigos, dos gregos. E Catremé reitera essa posição, mas adverte que imitar os gregos tampouco consiste em copiar as obras dos mestres. Assim como Abade Bató, em 1746, Catremé formula uma classificação das belas artes. Então, ele retoma essa ambição de meados do século XVIII. Então, nesse quadro, as belas artes estão ordenadas conforme o grau de prazer moral que elas são capazes de oferecer. Quanto mais a obra se aproxima dos sentidos e se limita ao arremedo das aparências, mais ela se afasta do espírito. Então, o primeiro lugar é conferido, obviamente, a poesia. Pois os seus elementos imitativos, as palavras e as suas ordenações rítmicas e métricas são, entre todos, os menos materiais, os mais distantes dos objetos sensíveis. A maneira de apreciar as suas imagens também é aquela que mais se distancia dos sentidos e que mais se ocupa, que mais ocupa o espírito e a imaginação. A música, que como a poesia nos transporta para uma espécie de mundo ideal, é dada o segundo lugar nessa classificação. E, na sequência, vem as artes do desenho, a pintura, que imita os corpos através de linhas e cores, a escultura, que na representação dos corpos emprega uma realidade material, e a arquitetura, que, embora não emite nada de real ou positivo, tem lugar nessa escala porque, através das formas e das relações de proporção, expressa qualidades que a própria natureza coloca em evidência, tais como ordem, harmonia, unidade e variedade. A mímica, a dança e a pantomima ocupam os últimos lugares nessa classificação elaborada pelo Catremé, pois, nestas artes, o modelo, a imagem e o imitador se confundem. A arquitetura, portanto, ela se distingue das outras artes porque não tem um modelo direto na natureza que possa ser concretamente considerado a sua origem. Voltando ao ensaio sobre a arquitetura egípcia de 1785, lá, Catremé já estabelece que, na arquitetura, há duas espécies de imitação. Uma positiva, que decorre dos modelos das habitações primitivas. Lá, ele sugere a cabana, os subterrâneos, ou as cavernas e a tenda. E essa imitação, ela é sugerida pela necessidade. E uma outra imitação que é abstrata, baseada no conhecimento das leis da natureza e nas impressões escolhidas pelo espírito, a partir da observação e da comparação dos objetos. Então, a aspiração pela imitação ideal concede superioridade à arquitetura dos gregos. Enquanto partidários da origem lítica da arquitetura, piranese, por exemplo, rejeitam a tese que a pedra representa outro material, para o patrimer, o prazer proveniente da imitação é aferido justamente pela distância que separa o modelo da sua imagem. Nesse sentido, a ponderada passagem da madeira para a pedra amplia o prazer que a arquitetura grega proporciona. Mas, antes da cabana ser imitada em pedra, ela foi raciocinada e desenvolvida pela carpintaria. Então, esse tipo originário se constitui, portanto, de partes articuladas entre si e de relações variadas capazes de se perpetuarem e de se reproduzirem em outra matéria. Combinados ao tipo originário, portanto, a cabana, a representação ideal da natureza e a analogia com o corpo humano fazem da arquitetura uma arte da imitação. A excelência dos gregos na bela imitação da bela natureza alçou a arquitetura ao estatuto de um sistema regido pelo decoro e pela verossimilhança. A observação das proporções do corpo humano, sobretudo através da escultura, revelou recíprocas e necessárias relações entre as partes e o todo. A arquitetura encontrou, então, uma espécie de modelo a partir do qual pôde atribuir às suas obras uma correspondência analógica, nas mesmas qualidades tornadas sensíveis e evidentes na formação das três ordens, a dórica, a jônica e a coríntia, e nas nuances que elas comportam. Na mímese, a liberdade da invenção operante no âmbito de conjunto de princípios e regras está na escolha do argumento e das linhas de composição. A ideia de tipo constitui o princípio que orienta a mímese arquitetônica e se justifica, sobretudo, em um sistema que reconhece a autoridade dos antigos. na arquitetura, o tipo, que é uma construção, portanto, histórica, resultado da ação humana, coexiste com a mímese da natureza, o modelo geral, tal como se demonstra no verbete imitação do dicionário. Aqui, algumas outras imagens de uma interpretação dessa passagem da cabana de madeira à arquitetura no Tratado de Blondel e também William Chambers. Estão citando aqui na definição de imitação do Quatremer, mas a imitação verdadeiramente própria da arquitetura e que, como aquela das outras artes repousa sobre a natureza, sendo menos direta, nem por isso é menos real, simplesmente o seu princípio é mais abstrato. Pois é, através da imitação das causas que a arte imita os efeitos da natureza e reproduz suas impressões. O arquiteto imitou a natureza quando, nas criações inerentes à sua arte, perseguiu e tornou sensível aos nossos olhos e ao nosso espírito o sistema de harmonia, de totalidade, de razão e de verdade do qual a natureza ofereceu o modelo em todas as suas obras. Portanto, adversando esse historicismo nascente, a proposição de Quatremer é uma tentativa de disciplinar, de sistematizar preceptivas que rejam o retorno à história. Ao definir o tipo, ele pretende enfrentar os que se aferram de modo servil a modelos e insistem em cópias literais que se convertem em ornamentos e em cenários. O tipo também afastaria a arquitetura do abuso das convenções e do abandono das regras e dos princípios. A sua convicção é de que, firmada ao retorno ao tipo e na imitação ideal da natureza, a arquitetura pode contrapor-se aos desregramentos então praticados. A restauração ideal do passado a partir do recurso ao tipo é a fonte para a arquitetura do presente guiada, guia da concepção do artista e do julgamento do público. Aqui uma outra citação, essa faz parte do verbete tipo publicado no volume da enciclopedia em 1825. assim, uns e outros ao confundirem a ideia de tipo modelo imaginativo com a ideia material de modelo positivo, o que lhe retira todo o seu valor, concordam por duas vias opostas em desnaturar toda a arquitetura. Uns não deixando a ela nada mais que o vazio absoluto da falta de qualquer sistema imitativo e a libertando de toda a regra, de toda a restrição. Os outros acorrentando a arte e comprimindo-a dentro dos liames de uma subserviência imitativa que lhe destituiria o sentimento e o espírito de imitação. Portanto, o papel desempenhado pelo tipo em uma perspectiva já estou fechando histórica de arquitetura é um aspecto bastante profícuo da doutrina de Catremé e a sua compreensão inscrita no horizonte das preceptivas que definem o papel das convenções e da tradição frente à invenção e ao gênio criador das obras, suscita, portanto, uma possibilidade de recolocar o passado, essa história, e um debate arquitetônico que discute a produção coetânea. É isso por hoje. Obrigada. Obrigada, Renata. Daqui a pouquinho, então, você volta para o debate. Está bom, fico de prontidão. Desculpem. Bom, nós vamos ouvir agora a doutora Maria Patti Chiavari com o trabalho o neoclassicismo como modelo no ensino da arquitetura no Brasil. A professora Maria Patti é italiana, arquiteta pela Faculdade de Arquitetura de Florença, doutora em urbanismo pelo ProUrbi, com o título de cidadão carioca no horário do município do Rio de Janeiro. Pesquisadora na área de urbanismo e fotografia urbana relacionada à cidade do Rio de Janeiro, participou da curadoria de diversas exposições e escreveu artigos em diversas publicações, entre outras, as transformações urbanas do século XIX em o Rio de Janeiro de Pereira Passos, Novo Olhar, Nova Tecnologia, O Princípio da Modernidade, em A Paisagem Desenhada, o Rio de Janeiro de Pereira Passos, Brasil, uma cartografia, é autora do livro Rio de Janeiro, Preservação e Modernidade, de 1998. Bom dia, muito obrigada pelo convite e pela Diana Pessoa e também para a Casa de Barbosa poder estar aqui. Essa pesquisa teve início no ano passado com a professora Kedad Grimber e Glaucio Campello em vista de uma exposição sobre a coleção de desenho de Granjane de Montigny pertencente ao Museu Nacional de Belas Artes. Por diferente motivo, a exposição não se realizou, mas eu senti o dever de recuperar esse nosso conhecimento que integrei com estudos sobre também a coleção do Museu Dom João VI. O resultado é uma versão que nasce da minha visão e de experiência acadêmica totalmente pessoal. Bom, abro com uma pergunta talvez um pouco provocatória do arquiteto Franco Purini, teórico na área de desenho, além de insigne desenhista, se perguntando justamente sobre a função do desenho. Acho que justamente a coleção de Granjane de Montigny pode dar uma resposta mostrando o papel do desenho na formação do olhar do arquiteto. A coleção de desenho de Granjane de Montigny, considerando os diferentes acervos, aquele do Museu Nacional de Belas Artes são 251 aqueles que foram catalogados, mas aquele do Museu Dom João VI, da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, chega quase a 300 exemplares. Infelizmente, a leitura é muito difícil porque com o tempo eles se estragaram bastante. O que são objetos da pesquisa? Os exemplares que ele trouxe consigo na viagem que ele fez na França e que colecionou do 1799, quando ele ganhou o Puy de Rome, até que ele saia da França em 1216. Tenho algum outro que não são bem datados e que podem ser entrados no conjunto. Sobre isso daqui a Renata falou muito, aí eu passo rapidamente, mas de qualquer maneira eu queria só mencionar justamente o Jacques-François Blondel, que não foi mencionado, junto com o Nicolas-Louis Durand, no sentido dessa grande produção de arquitetura, sobretudo didática de arquitetura, que vem se formando com influência do iluminismo no final, segunda metade do século 18, e que justamente dá uma nova impronta, uma nova situação ao ensino da arquitetura e que certamente todos esses livros foram pesquisados, foram lidos, foram trabalhados para a Granjane de Montigny. Na Biblioteca Nacional tem, como a gente viu ontem, o Jacques-François Blondel, mas tem também o Durand e tem o Cartem também, ou seja, esse livro circulava, o Morales de los Rios falou que justamente na segunda metade do século 19, nas livrarias do Rio de Janeiro sobre o que que concerne a arquitetura, justamente tinham todos esses livros, ele menciona esse livro. Isso quer dizer justamente da influência que eles tiveram. Aí, para falar justamente do Grecis, eu queria justamente mencionar o Argan quando fala que o neoclassicismo como estilo não possui uma própria caracterização ideológica. Ele não sugere um sistema, mas um método, uma técnica. E é isso justamente que serve do ponto de vista didático para criar uma didática acadêmica que é aquela que nós todos fomos criados. É interessante também que o Funari falando sobre o cosmopolitismo, a divulgação, a difusão da arqueologia, ele fala que constituem que as ruínas e as obras do passado constituem importantes elementos ideológicos, legitimando regimes políticos dos mais variados matizes. E aí que justamente é a chegada no Brasil da missão francesa. Mas, sobretudo, a chegada de Dom João VI. Quando Dom João VI chega no Brasil, a situação, vamos dizer, cultural era muito precária. E isso por quê? Primeiro porque com o regime colonial tinha vedado totalmente qualquer estrutura acadêmica de ensino superior. Em relação às artes, existiam no Rio de Janeiro as corporações de ofício que duraram até 1825, depois da Constituição, e que no final continuaram a funcionar o tal mestre de obra, mestre arquiteto, que nós sabemos até o final do século XIX, António Iannucci era mestre arquiteto, que fui depois reconhecido arquiteto para ordenoso engenheiro. Aí vamos ver essa parte. E aula pública de desenho e figura até que foram instituídas em 1800. O projeto de João VI foi um início muito ambicioso. Criaram uma universidade e foi apoiado pelo comércio, que deu também apoio, disponibilizou, mas claramente a realidade era diferente. E aí ele estudou, a primeira providência que ele tomou foi de renovar, repressionar a escola militar, que se transformou em academia real militar, em 1810, e isso introduzindo matéria científica, toda a parte de observação, como se chamava assim, ciência das observações, química e todas essas matérias modernas, entre aspas. E depois, em 1816, a Academia de Belas Artes. Esse fato dessas duas academias que se criam é muito interessante porque, na realidade, tem uma relação nessas duas academias. Porque em 1821, a Academia Militar abre também para os civis, se moderniza nos anos 30, introduz Engenharia Civil e tem essa troca de professores que aluno de Granjão ensina na Academia Militar e ao contrário um engenheiro militar. Aí é uma situação muito interessante. Interessante e que eu acho que há uma importância no ensino. E aí vamos dizer que são muito interessantes a proposta de Joaquim de Le Breton ao conde de Barca. Na carta que ele escreveu, ele justamente se dirige com ele e que o interesse dessa carta é que se vê que o propósito da chegada dos franceses é um propósito estritamente cultural e pedagógico. Le Breton vamos dizer tem uma intenção de criar as duas academias que a gente já conhece. É interessante a observação que faz Le Breton sobre justamente de manter o caráter clássico para não enfraquecer o ordem do ensino. E aí como é que faz a garantir essa ordem clássica? Justamente colocando, dando o nome aos professores de diferenças artes para que eles fossem assim como garantes desse lado. mas também Le Breton é muito realista em prever que na situação na qual está implantada a academia a academia não brilhará mas terá uma coisa muito importante uma importante influência e isso ele entendeu a situação totalmente e é isso que vai ter. No plano do Le Breton no caso da arquitetura está já previsto um plano de estudo muito bem delineado na parte teórica na parte prática e bom isso aqui vamos dizer é uma cópia de como funcionava o Beaux-Arts a Paris ele pega o mesmo esquema e faz já uma cópia de parte prática e parte teórica e o arquiteto Augusto Henri Victor Grangean de Montigny é nomeado professor de arquitetura é o primeiro professor de arquitetura do Brasil. O estatuto de ensino outra coisa que é muito importante é que era previsto que justamente tivesse um só professor para cada arte bom no caso de Grangean de Montigny tem também dois auxiliares que são dois jovens que ele trouxe consigo na viagem da França agora o que que eu a minha hipótese justamente é que os desenhos são referência moderna como é que foi isso justificado tem uma publicação que se justamente que trata do palácio da academia imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro no qual no número oito tem uma descrição de cada sala e de cada obra que está decorando cada sala quando chega a sala número oito é o gabinete do professor de arquitetura e assim entre parênteses escrito desenho pertencente ao mesmo é muito interessante porque nesse desenho um certo número selecionado de desenho pode veramente ser parece quase que se reflete nesse desenho a diferente disciplina que constitui a arquitetura não só isso a faculdade não só isso mas que a figura de arquiteto mesmo começa a ver os seus diferentes retratos que as imagens estão refletendo mas para dar assim a para justificar o nome de referência de modelo precisa pegar o relatório do ministro do imperio marquês de olinda que apresenta no 1866 a academia legislativa da parte relacionada à academia de belas artes justamente em ocasião da compra dos desenhos que a viúva da dona Luisa Francisca Ramos de Panasco depois da morte de Granjá tinha feito isso oferecido para vender esse desenho claramente passaram já 20 anos porque esse aqui são quase dos anos 70 como é justificada essa compra justamente no termo é justificada por se tratar de obra realizada com grande talento primeiro segundo a impossibilidade desse de ser substituído com um modelo ou por originais equivalentes no ensino da classe de arquitetura dessa escola essa daqui vamos dizer era exatamente o modelo não só essas imagens penduradas na escola de belas artes também o Donato Melo Júnior ele lembra quando ele estava nos anos 30 fazendo a faculdade que lembra que estavam os maravilhosos desenhos de granjão o arquiteto exponencial ele fala assim uma frase desse tipo e também Morales de los Rios filho nos anos 40 lembra que nas salas nas galerias ele fala nas galerias existiam ainda retratados bom e agora entra um pouco uma parte o elenco dessa disciplina na realidade é extrato de um currículo de estudo da Universidade de Florença compilado em 1970 ano da minha formação e é utilizado para o reconhecimento do meu diploma no Brasil a partir desse elenco os desenhos de granjão de montini foram divididos de maneira a exprimir o conceito de cada matéria que é representada bom você vê desenhos vivos elemento arquitetura eleva dos monumentos restauração dos monumentos caráter distribuição dos edifícios e composição arquitetônica arquitetura dos interiores decoração urbanismo que tem pouco nessa parte história da arquitetura não tem mas é todo fala sobre isso desenho vivo desenho vivo representa o principal investimento claramente do meu classicismo e as diferentes técnicas que são exploradas nós podemos ver na primeira por exemplo são croquis de voyage esse desenho feito por granjão de montini durante o período da Itália é interessante ver também que a técnica explorada por granjão de montini em todas as suas obras mostra a existência quase de um código relacionado ao tipo de representação esse aqui por exemplo são águas de sepia nesse caso são grafite sobre papel colorido e muito interessante que nos desenham especialmente esse aqui por exemplo de Florencia é muito interessante porque ele trabalha muito com a paisagem na Itália arquitetura e a paisagem ele achou que esse conjunto era uma coisa que ele achava uma particularidade da Itália muito interessante e nesse caso mesmo a Florencia tem árvore que lembra mas não tem nenhum monumento de Florencia é uma bastante interessante essa sua escolha elemento de arquitetura isso é um ensaio sobre a arquitetura como eu falava as colunas os tablamentos os frontões formam o que se chama ordem de arquitetura são os componentes essenciais da arte isso aqui eu estou citando justamente o exército de Marc Antoine Loger e são esses elementos que caracterizam o diferente existe ordem corinthio isso aqui se refere ao tempo de Neiva e o meio é o tórico e tem todas as medidas que claramente não dá para ver como isso aqui é a introdução da arquitetura da perspectiva da perspectiva essa aqui é uma galeria que foi feita durante o período napoleônico que se vê justamente no detalhe o N do Napoleão que se encontra a técnica também é ensinada durante as aulas de arquitetura e aqui medida fisométrica sempre vamos dizer e esses pequenos detalhes eram aqueles sobre os quais se construía depois através do monumento isso continuamente assim esse lado de olhar e de representar olhar e representar uma contínua comunicação e esses aqui são croquis de plantas do palácio é muito interessante isso como ele se representa esse sistema de composição por exemplo nesse caso é o eixo principal que é o eixo de simetria que é fundamental do neoclassicismo que através do qual todo o organismo se ordena toda a circulação dos outros espaços no primeiro tem assim aquela planta com aquele basilical da basílica que é o elemento no segundo é interessante porque tem assim croquis parcial tem um outro que por exemplo tem uma igreja da mesma tipo que fala inacabado mas não é inacabado na realidade sendo simétrico se faz só a metade porque a outra é igual não precisa trabalhar justamente esse o fato de desenhar de fazer uma coisa de saber bom faço metade a outra metade igual não tem essa imediatez do desenho de participação direta do arquiteto junto com o monumento nesse caso o relevo como é conhecimento das permanências é o caso das casacumbas que é justamente depois na parte baixa tem toda a legenda que é justamente por exemplo para lhe atribuir uma atribuição que é importante bom isso daqui é um discurso à parte que no qual tem história de arquitetura tem relevo tem um estudo muito é um trabalho sobre o qual eu acho que seria muito importante fazer um trabalho só sobre isso são 18 pequenos cadernos cada um são seis folhas e tudo mas está na biblioteca do EBA da escola de belas artes e é uma coisa original e é uma coisa extremamente importante de vamos dizer a grande obra na realidade que ele realiza justamente junto com o Famink aquele com que ele trabalhou também em um projeto quando estava em Paris e que está com ele durante o primeiro restauração dos monumentos bom isso aqui são três casos de restauração que são muito interessantes porque nesse caso nós temos o nós temos justamente o primeiro no qual é a planta do Panteão e a base ele é uma já uma restauração no sentido que naquele tempo que ele estava durante o fim de Roma na Academia de France porque esses são trabalhos o primeiro e o segundo são trabalhos feitos em Roma para a Academia esses aqui eram em um estado muito ruim naquele tempo o Panteão e ele pensa-se uma reestruturação da parede com um muro muito espesso no qual ele para tornar mais leve faz toda essa como se fossem pequenas capelas todas em volta no outro ele reconstrói ele redesenha todos a parte de escultura de figuras que são dentro do tímpano como a imagem central no interior nesse outro aqui aí é uma outra situação da restauração é transformar um prédio de uma função mudando a própria função refazer uma outra função que é o caso da transformação de Madeleine em um tempo da glória que é justamente uma ideia de Napoleão de botar os mortos dos exércitos da guerra napoleônica e aí é muito interessante porque no gabinete de leitura os dois panteões porque na realidade são dois panteões estão um do lado do outro e não é uma casualidade esse aqui é outro trabalho que ele fez que é o mausoleu da Cecília Madeleine que justamente de novo é um cair de escravó no qual tem detalhes sobre isso que vai ser depois feito a composição arquitetônica e aqui é tradução gráfica dos cánones de composição no clássica para a criação de um moderno espaço para determinada atividade de novo eu outra coisa de Durão isso aqui é bastante interessante porque são vários espaços vários edifícios públicos que são na planta do Piranese aquela que se refere ao Campo de Márcio aí são vários e aí esse daqui é um exemplo de um teatro que sempre com a planta basilical onde se vê os elementos da composição isso daqui é diverso grau de apropriação de modelo clássico são isso aqui uma orquestra de música o segundo nós temos um gabinete de leitura que pode ser que isso seja feito no Brasil e isso aqui é a leiteria isso aqui é só ver como os elementos clássicos podem ser interpretados de maneira totalmente variada isso aqui é a arquitetura do interior ele ganhou uma medalha de ouro em Paris por isso daqui são os grotescos do palácio velho o que é interessante disso é que ele fornece elementos que podem ser depois utilizados em outras formas em outras coisas esses daqui são o interior do barneário o que interessa ver o interior é porque num corte a gente pode ver as colunas pode ver como é a decoração como também toda a decoração a frieza do exterior do neoclassicismo no interior ao contrário tem uma decoração muito forte e também nisso como também nisso se vê a cores é interessante como no livro dos interiores de Patrícia Vasconcelhos que nós fizemos junto o trabalho sobre o interior do coletor cultural fala que no Brasil as casas depois do neoclassicismo mudam os seus colores do interior e tem azul tem um rosa tem um amarelo que antes não tinha e aí vamos dizer nesse desenho a gente pode ver esse aqui é o projeto da biblioteca que na realidade ele fez aqui no Brasil mas eu peguei porque é um projeto lindíssimo mas também esse corte onde tem o terreo com a parte de cima dessa biblioteca que é uma biblioteca com um desenho empire francês muito claro bom esses aqui são um monumento de utilidade pública um monumento republicano que nós vamos ver isso aqui que era uma praça que ele imagina aquela praça onde era toda arquitetura efêmera para o povo ele queria Napoleão fazer praça solidária e aí tem todos esse desenho de arquitetura fixa que vão criar nessa praça esse aqui todo mundo conhece que é o cemitério que é o exemplo mais neoclássico possível que lembra Boulay-Ledoux tem uma rigidez muito mais forte que depois ele dilui nas outras obras esse daqui é um outro exemplo do albergo de pobre que Napoleão pega essas ideias é uma de utilidade pública 1650 em Gênova tem o primeiro albergo de pobre e é uma situação que vê o que é interessante arquitetonicamente é que nessa mesa são sete quadros dentro de uma coisa com uma organização fantástica e justamente esse aqui é um valor didático muito importante porque tem todo detalhado como isso daqui também que é isso para o orfanato uma coisa que não teve ainda tempo de dizer são por exemplo todos os elementos a parte do templo da fachada as janelas claramente malatestiana do alberto que ele várias coisas são repetidas como aqui que é justamente outro momento dedicado às artes da ciência aqui nós temos também a janela seriana nessa parte das duas colunas tem de novo lá em cima o alberto tem essa vamos dizer essa aqui era só essa de novo temos isso um arco triunfal a promenade de ver essa parte do urbanismo organização espacial da cidade tem pouco mas acho que isso aqui é muito interessante isso o fechado as duas aberturas o fato que ele faz essa vamos dizer quase um circo romano que parece em Roma mas a ideia dessa 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 imagem é justamente por resolver um problema que os dois prédios podem ter seja aquele de Toulerie que é de Lelouf o eixo do prédio é diretamente entra com a entrada da promenade assim os dois eixos funcionam e esse daqui é justamente uma solução bom esse aqui o título é muito pomposo para o resultado mas é muito interessante também essa introdução dentro desse grande jardim do prédio da residência dura e da Vesfalha e aí é um arquiteto francês que estudou na Itália que faz um trabalho na Alemanha para um para um rei francês e com tudo isso ele trabalha com um jardim inglês que é livre e mais eixo que justamente vai do prédio até através do jardim é o eixo de simetria isso que é muito interessante bom termino dado o meu tempo dizendo justamente que eu acho que termino com uma frase de novo de Purini que justamente olhando primeiro que granchar os seus alunos deixaram um profundo marco na história da arquitetura brasileira e no processo do seu ensino e que ainda foi muito pouco estudado pode ser considerado assim de um academicismo não sei o que mas que acho que vale a pena para muitos estudantes e de outro Franco Purini observando o desenho de Le Corbusier Vanderoes apesar da grande diferença ele fala que tem o mesmo tema reviver o ideal clássico na modernidade bom isso eu acho que é o que eu deixo a vocês obrigada professora eu convido a Renata a voltar a mesa para o debate perguntas vamos lá pessoal a Margarete já está esquentando as turbinas já se agitou você quer abrir ao invés de fechar Margarete a sessão de debate isso eu vou começar com Maria porque eu acho Maria que você deixa para nós uma pergunta que precisa ser enfrentada pelas novas gerações para que servem os desenhos né acho que essa pergunta que você formulou lá no começo por exemplo é uma questão que vem ocupando alguns de nós eu fiquei preocupada com o período da viagem a Itália reconstruição do Grand Tour do Grand Jean de Montigny foram esses desenhos que eu me dediquei mas agora você traz uma outra colaboração quer dizer são os desenhos no processo didático então acho que isso é um trabalho realmente que precisa ser feito ser separado ser cruzado entre a coleção as diversas coleções desse fracionamento que os desenhos do Grand Jean sofreram entre a EBA e o Museu Nacional de Belas Artes então acho que esse é um esforço necessário porque os desenhos também ensinaram a Grand Jean a captura a captura que o processo de desenho faz de um recorte que chamamos real quer dizer o olho do Grand Jean aquilo que ele olha e aquilo que ele começa e pensa em desenhar desde a questão da Itália passando depois pelos diversos desenhos mais ou menos técnicos de detalhe daqui ou detalhe ali o que ele resolve enquadrar ele depois vai utilizar e eu acho que você vem fazendo um trabalho de cruzamento então se você quiser depois falar um pouco mais sobre isso eu me fixei nos desenhos italianos quer dizer na tentativa de atribuição trabalho dificílimo porque nos obriga a trabalhar com guias de viagem e ontem mesmo eu não sei tem um guia um guia que apareceu na fala do professor Monterrosso que eu não conhecia eu usei o Vazi para tentar entender onde que o Grand Jean passava na Itália mesmo assim é um trabalho de difícil atribuição porque às vezes nesse período o Grand Jean desenha fragmentos pequenas coisas e que depois a gente vê reaparecer mas a gente não sabe muitas vezes de que palácio em que cidade qual foi o percurso isso eu tentei fazer e esse relatório eu penso ter entregue ao Museu Nacional de Belas Artes mas a Laura me disse que não achou então eu vou ter que pegar de novo porque pelo menos o percurso de Grand Jean em algumas coisas eu tentei fazer mas a questão permanece você vê um trabalho que eu fiz em 94 quando eu ainda estava na PUC e passado tantos anos as novas gerações não tomaram isso como objeto de estudo e precisa ser feito o Donato havia classificado alguns uns outros uma meia dúzia uns dez deles eu também consegui mas é um universo enorme dos 300 desenhos que você citou do Grand Jean os italianos uns 150 e estão ali silenciosos esperando que alguém mais pergunte para que servem os desenhos em que contexto foram elaborados como é que isso entra ou não entra na obra de um arquiteto e entra de que maneira na concepção no ensino como é que então acho muito pertinente esse seu trabalho e acho que a pergunta inicial para mim é o que ficou mais forte para a gente ir para frente a pergunta inicial que você começou para que servem os desenhos tá por outro lado aí vem uma pergunta eu fiquei sentindo falta naquela citação do Argan de que livro de que Argan falamos porque esse é o outro problema que nós temos aqui tá eu quando comecei a estudar a questão do neoclássico e do neoclassicismo eu cotejei vários Argan porque Argan naquela época que ele estava escrevendo eu agora também não vou ter a cronologia dessas obras tá entre a redação da arte moderna e a redação de textos inseparados do Argan ele está se debatendo para decidir e aí junta com a Renata então o que é o neoclássico e o que é o neoclassicismo ele está tentando fazer essa distinção ele vai fazer uma distinção e nesses textos a gente vê também aí uma outra coisa aí não estamos falando de arquitetos estamos falando de seus intérpretes de seus críticos de seus historiadores que é mais o nosso papel aqui então a gente vê também e que é uma coisa muito bonita o mesmo processo às vezes de fixação com as palavras de uma atenção às palavras e tentando defini-las então a gente vê um processo do Argan tentando definir o que distingue o neoclássico do neoclassicismo quando a gente colocou o título dessa nossa pesquisa gosto neoclássico foi muito amparado por Argan e por uma definição de neoclássico que vai no sentido do que a Renata nos estabeleceu ali nesse momento de grande reflexão sobre o passado e de constituição mesmo de base da história como disciplina como campo disciplinar e da história da arquitetura e também ele é paralelo então é um momento de inflexão ali a gente passa de um momento de cur cur da arquitecture preté da arquitecture a gente passa de uma nomenclatura para uma história da arquitetura com ambições de outra natureza e eu acho que é isso que nós estamos tentando discutir aqui e que a Renata mostrou então depois eu quero conversar se você puder precisar para a gente qual é esse Argan para saber se foram os mesmos que eu li quando comecei a estudar Granjão lá em 90 e tantos num projeto que ainda está andando e exigindo justamente o aporte das novas gerações porque isso Granjão e esse período não é obra para uma pessoa isso que é muito difícil porque exige conhecimentos de muitas naturezas quer dizer conhecimento da cultura arquitetônica e das suas crises naquele momento cultura do ideal iluminista e dos seus críticos cultura política porque é um momento de exílio de áspora cultura de uma Europa letrada cultura geográfica muitas vezes e geopolítica como eu tive que enfrentar para estudar então isso é trabalho para uma pessoa e por isso aproveito também para agradecer mais uma vez vocês estarem aqui presentes porque isso nos ajuda a avançar bom então depois se você puder discutir esse Argan porque no meu Argan ele vai na atitude ele vai defender o neoclássico distinguir o neoclássico do neoclassicismo não vai querer mais dizer se é uma técnica se não é uma técnica se é um método ele vai ser mais incisivo e vai falar o que distingue o neoclássico do neoclassicismo é uma certa atitude diante do projeto ou diante da obra diante do que se olha e para mim isso foi muito esclarecedor e aí Renata eu acho que Catremer é lógico que Catremer eu acho que ele abre possibilidades muito mais do que quando você fala doutrina de Catremer ele está eu também senti necessidade de pontuar esse Catremer quer dizer o Catremer do Egito 1790 não é o mesmo Catremer mais tardio ele também como nós um historiador um historiador um crítico uma pessoa ligada a a reflexão sobre a arquitetura digamos assim de maneira mais ampla mas que ele é preciso ver o processo intelectual dele próprio então eu acho que ele ele tem algumas passagens ainda excessivamente idealistas no mau sentido do termo se a gente quiser dizer assim isto é um idealismo que nos empurra para os modelos e ele está fazendo todo o trabalho de discussão do conceito de mimeses do conceito de cópia que envolve toda essa geração porque ela é uma geração que está lutando contra a verdade a autoridade tudo isso e abrindo para o ajuizamento crítico então eu acho que ele também é uma pessoa que eu quero também com certeza é uma referência necessária mas se você puder também falar de uma terceira via então ao invés da gente fazer há uma terceira via que se abre ali e se a gente começar a explorar melhor e aí eu acho que vem com os alemães não com o Winkerman mas com a geração com a reflexão dos românticos dos românticos alemães aí a gente já vai passando e que talvez eu acho que o Granjan também talvez comece mais idealista e pouco a pouco ele começa talvez pelas circunstâncias de trabalho que ele vai tendo na vida e sobretudo a radicalidade da experiência dele aqui no Brasil ele vai passando de uma visão ainda modelizada para uma visão mais de embate com as circunstâncias assim concretas que ele tem de trabalho de todo modo eu achei ótimo você introduzir o problema já da verdade da verossumilhança que é um problema que ontem também ficou se você puder falar e eu não sei se eu mais abri do que fechei mas é que vocês não fizeram perguntas então eu me permiti porque acho que vocês também devem estar cheios de questões na cabeça e convido-os para falar a Ana tem nenhuma pergunta é só agradecer a Maria Pathy porque esse acervo do Granjan realmente você fez um trabalho lindo muito minucioso muito precioso pena que nessa exposição não tenha saído espero que saia um dia e a gente fica aguardando um livro porque o trabalho dá um recorte muito necessário essas pranchas ainda aguardam várias 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 leituras mas nesse estudo você consegue uma coisa que eu nunca me perguntei nem perguntei aos acervos a gente consegue distinguir o que teria sido dos alunos dele quer dizer o que nesse acervo já não é dele e já é de repente de aluno a gente tem essa marca a escola de belas artes tem uma sessão alunos eu nunca fiz essa pergunta para a escola de belas artes aí estou fazendo a você você estava ontem na discussão do chafariz ontem você estava aquela praça municipal de Zé Pessoa você estava aqui ontem nessa hora não esse trabalho que nós estamos começando a fazer aqui de talvez identificar mais minuciosamente as letras as grafias para saber se às vezes o projeto pode ter sido concebido por ele mas não o desenho também essa se todos são desenhos dele ou se são os assistentes ou se são os alunos é difícil mais um eco mais alguém quer colocar alguma coisa sim não podemos passar as respostas eu só vou fazer um comentário para a Renata que é muito bom a gente ver um trabalho sobre o 4MER que é o sempre citado e nunca lido todo mundo tem um trecho do 4MER que cai como uma luva para definir alguma coisa mas poucas pessoas leram o conjunto da obra e eu gostaria de saber se você consegue desse seu trabalho analítico que é tão importante separar o que é efetivamente a prática de ensino do que é a reflexão teórica da arquitetura se você percebeu isso nessa literatura então quem quer começar a responder Maria tá bom eu respondo um pouco a a primeira pergunta que eu acho assim primeiro que você tem razão sobre a parte que seria muito interessante também analisar melhor e reconhecer e reencontrar os lugares onde ele passou porque vamos dizer certas plantas a escolha que ele fez sabendo originais seria mais enriquecedora algum ao ponto que tem algum nome que eu acho assim a paisagem é muito fácil se encontra e se não se encontra não é tão mas sobretudo plantas de edifícios e tudo que é muito provável que que ainda existem alguns certamente e ainda mais seria interessante para a Itália ter não ou seja que eu vejo que eu duplo vamos dizer como é para nós seria interessante mas para a Itália saber que tem essa planta feita para o granjá de coisas que pode ser que naquele momento mudaram não sei o que ou seja poderia ser uma coisa extremamente interessante como vamos dizer seria interessante trazer o granjá na Itália por exemplo porque é uma coisa que é muito importante para ele ver como uma pessoa dessa trabalhou e fez esse tipo de coisa acho que tem um lado que pegando certo tipo de 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 projeto de desenho dele é muito interessante construir ver porque poderia se construir como é agora como era como era plantas assim e porque ele escolheu um escolheu outro acho muito interessante isso daqui acho que é uma coisa que poderia se abrir sobre o contrário você falou sobre o argã bom olha isso daqui como sempre é minha é minha bibliografia acadêmica porque são os volumes do argã primeiro segundo terceiro quarto volume que a gente era o nosso peabá de de história da arquitetura que a gente trabalhou que normalmente tem arquitetura pintura escultura e tudo mas na parte me parece que seja o terceiro porque depois o quarto parece que seja o terceiro que quando fala sobre o neoclassicismo aí justamente ele fala o período neoclássico e o classicismo como estilo qualquer maneira posso depois dar para você uma coisa maior mas claramente eu quando retomei o neoclassicismo voltei no meu no meu professor não ele não foi meu professor direto na realidade mas foi o meu texto direto sim eu estava com o benévolo de um lado argã do outro que eram os dois que e depois eu fiz também esse o clássico onde tinha história da arte aí vamos dizer os dois me deram uma formação bom sobre você estava falando Ana sobre os alunos bom eu estava conversando também ontem com o Zé dizendo que justamente quando a gente fala assim é grande na realidade e muitas coisas também para a cidade era academia de belas arte já que a academia de belas arte vamos dizer o responsável da arquitetura era argã na realidade o projeto era feito pela academia de belas arte ainda mais é muito interessante essa relação a influência terá da academia com o governo porque tudo que era feito na cidade era academia que fazia era como um pequeno ateliê um pequeno ateliê gostaria que fosse né assim exatamente e muitas vezes foi aí vamos dizer o o certamente do granjá era o vamos dizer aquele que assinava vamos se poderia dizer assinava mas claramente também os alunos trabalhavam com ele nos desenhos que a gente vê esse desenho aqui eu peguei os desenhos relativo àquele que ele trouxe acho que tem um ou dois que não são muito datados que me interessavam como por exemplo a libraria a biblioteca que fazia parte mas eu peguei aí só tem aquele que ele fez aqui pode ser que no último tempo teve também ajuda porque por exemplo tem toda uma série que ele fez de reconstrução de templos gregos que eu não coloquei porque o tempo era pequeno do templos gregos da acrópole romana que ele reconstruiu o segundo texto de pausânia que é o tal grego antigo viajante e historiador e aí o morador de los rios falava esse aqui foi a sua última produção que ele fazia ou seja essa parte aí ele fazia ainda mais desse daqui não se fala em nenhum acervo se fala sobre esse daqui não sei agora se sabe também que teve uma grande parte que foram queimados lá junto com junto com o mas quero dizer esse daqui por exemplo é uma parte também que ele fez e certamente tem os alunos que os ajudavam acho que não tem nenhum isso não troca nada não muda nada na figura mas isso aqui acho que nos últimos tempos quando se vê vamos dizer a mão dele é bastante característica porque claramente ele era um grande desenhista isso é muito de um nível muito requintado mas isso não quer dizer que também os outros poderiam ter nos últimos anos da vida dele contribuído que não tem como em todo escritório de arquitetura não vamos dizer é assinado mas a gente sabe que tem um tempo da Silva misturado exatamente não tem absolutamente não o problema que eu falava assim sobre o desenho é que justamente essa cota que eu não quis enfrentar sobre a grande discussão da autonomia atualmente de toda a parte tecnológica do desenho da arquitetura e como às vezes alguma parte das etapas do projeto se perde porque o algoritmo tem uma aceleração muito grande e aí bom ele registra mas não todas as etapas do projeto podem ser aí o que é interessante nesse caso é que a gente tem todo esse desenho que a gente posteriormente pode reconstruir todo um processo que às vezes na tecnologia não se pode reconstruir Renata por favor vou tentar complementar aqui algumas das questões é interessante o o Argan ter aparecido aqui porque na quando eu estava ainda na graduação né essa história de o Catremere é aquele que todo mundo cita mas ninguém a gente lia muito o Aldo Rossi e aí aparecia e reaparecia a ideia de tipo em arquitetura de tipologia e ele citava a origem do conceito pelo Catremere e essa e também o texto do Argan que também é da década de 60 que é sobre o conceito de tipo em arquitetura que é quando ele recupera a origem desse conceito me parece que o empenho do Argan nesse momento no sentido de reestabelecer um diálogo da arquitetura moderna com a história é nesse momento portanto que eles retomam esse Catremere no meu entendimento é justamente da necessidade de se buscar uma via para esse diálogo com a história e aí portanto a recuperação do Catremere nesse sentido tentando aqui complementar que Catremere é esse não dá muito tempo de falar de toda essa extensa biografia e relacioná-lo com a sua produção que é muito extensa mas é interessante também o ensaio sobre arquitetura egípcia é 1785 ele está voltando de uma primeira viagem à Itália então essa necessidade tem que ir para a Itália tem que ver os antigos e os modernos e ele vai se autofinanciar ele pega uma parte da herança da família ele não tinha bolsa como um granjão e ele vai para essa viagem e portanto quando ele volta ele apresenta o texto num concurso da academia da academia de letras academia de bela elétrica é um texto em que ele se coloca muito reflexivo tem sementes ali de questões que ele vai depois reelaborar mas o que eu percebo um pouco é essa mudança do jovem que é revolucionário que está chegando nessa virada do século XVIII mas que no final da vida ele é a própria autoridade na academia então tem um certo endurecimento um recrudescimento um jovem reflexivo e que se opõe a um sistema de ensino que vigorava então depois ele é a própria autoridade na academia e aí ele muda o tom o dicionário ele já não cita ninguém ele copia trechos inteiros por exemplo de um Blondel de um Vink de um Leiroir mas ele já nem faz questão de atribuir a fonte coisa que ele fazia antes porque ele já é autoridade então ali ele já se coloca numa outra posição mas sem dúvida é muito interessante cotejar que momento é esse da França da revolução o momento que ele está exilado ele volta com a restauração então se impõe numa outra forma de autoridade dentro da academia então portanto sem dúvida é um desdobramento importante a ser feito esse cotejamento com a então nesse sentido tentando responder a sua questão Ana essa esse catremé reflexivo no momento em que ele inicia essa elaboração de uma de uma reflexão teórica em 1832 ele já se coloca como esse catremé doutrinário e essa prática de ensino no final da sua vida ele vai ser vaiado na academia ele é aquela figura que parece que se opõe a qualquer mudança a qualquer revolução que num primeiro momento ele mesmo pregava mas enfim é uma interessante a Margareth colocar uma espécie de uma terceira via nessa discussão do que é um neoclássico e o que eu acho que é mais interessante dos trabalhos que a gente está vendo aqui é que na verdade é um período de uma pluralidade de abordagens muito mais do que tentar fechar uma unidade mas uma pluralidade de abordagens porque se a gente considera o trabalho de um ledu como neoclássico mas o catremé odiava toda essa produção então a gente precisa acotejar essas diferentes nuances sem dúvida porque esse período é muito mais rico do que simplesmente uma linha única sobre um guarda-chuva de um estilo vamos colocar assim acho que é isso mas alguém tem uma questão? bom então eu vou encerrar essa mesa agradecendo as nossas duas expositoras pelos belos trabalhos e vou convidar a Ana Pessoa para conduzir um pequeno debate sobre com os participantes todos ou vai participar à tarde a noite obrigada obrigada Você achou o tapo da minha casa?